Queridos amigos e irmãos, estamos celebrando o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Os discípulos de Emmaus reconheceram Jesus no partir do pão. E logo depois deste encontro, correram às pressas até Jerusalém para comunicar a experiência extraordinária que eles tinham feito. Gostaria neste nosso programa de refletir sobre a relação que existe entre Eucaristia e missão. Um dos nomes dados à celebração eucarística antigamente e ainda hoje é de missa. Porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio, a missio, a missão. O envio dos fiéis para que cumpram a vontade de Deus na sua vida cotidiana. Ide, é a última palavra da missa. Ide para testemunhar-lhes o que viveste, o que celebraste. Acabastes de escutar o Senhor que vos falou nas Escrituras? Acabastes de comer e beber com Ele e o reconheceste ao partir o pão? Agora deveis levantar-vos e ir adiante, testemunhando que o Senhor está vivo, que Ele caminha conosco. Eis o sentido do termo missa. A missa termina com o envio à missão de testemunhar o Cristo com nossa palavra e com nossa vida. O querido Papa Emérito Bento XVI, refletindo sobre a relação entre Eucaristia e missão, dizia Não há nada de mais belo do que ser alcançado, surpreendido pelo Evangelho por Cristo. Não há nada de mais belo do que conhecê-lo e comunicar aos outros a amizade com Ele. Esta afirmação cresce de intensidade quando nós pensamos no mistério eucarístico. Com efeito, nós não podemos reservar para nós o amor que celebramos neste sacramento. Por sua natureza, pede para ser comunicado a todos. Aquilo de que o mundo tem necessidade é do amor de Deus, é de encontrar Cristo e acreditar nele. Por isso, a Eucaristia é fonte e ápice não só da vida da igreja, mas também da sua missão. Uma igreja autenticamente eucarística é uma igreja missionária. Há vemos também nós de poder dizer com convicção aos nossos irmãos, nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos, para que estejais também em comunhão conosco. certamente não há nada de mais belo do que encontrar e comunicar Cristo a todos. Aliás, a própria instituição da Eucaristia antecipa aquilo que constitui o cerne da missão de Jesus. Ele é o enviado do Pai para a redenção do mundo. Na última ceia, Jesus entrega aos seus discípulos o sacramento que atualiza o sacrifício que Ele, em obediência ao Pai, fez de si mesmo pela salvação de todos nós. E nós não podemos aberar-nos da mesa eucarística sem nos deixarmos arrastar pelo movimento da missão que, partindo do próprio coração de Deus, visa atingir todos os homens. Assim, a atenção missionária é parte constitutiva da forma eucarística da existência cristã. O Senhor Jesus escolheu outros 70 discípulos para além do grupo dos 12, a fim de que estes também colaborassem com o anúncio do reino de Deus, com o testemunho e a missão de levar o Evangelho a todas as pessoas, pois esta mensagem não pode ficar confinada num pequeno grupo. O número dos missionários precisa ser ampliado sempre mais. Quantas vezes, pelo nosso pecado, nos conformamos com o nosso pequeno grupinho de eleitos, de escolhidos, de sabichões, achando que os demais não são capazes de falar de Jesus, que eles precisam de mais formação, de mais experiência e tantas outras coisas, o que nós mesmos não somos capazes de falar de Jesus aos irmãos e irmãs? Quantas vezes não matamos o impulso missionário de nossos irmãos e irmãs que, a partir do encontro pessoal com Jesus e com a Eucaristia, quiseram pôr em prática a chamada de Jesus para se tornarem discípulos e missionários? O Papa Francisco, na sua Carta Alegria do Evangelho, diz o seguinte, Em todos os batizados, desde o primeiro até o último, atua a força santificadora do Espírito que impele a evangelizar. Em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Cada um dos batizados, independentemente da própria função na igreja ou do grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. E seria inapropriado, diz o Papa, pensar que, num esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor das suas ações. A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos batizados. E esta convicção transforma-se num apelo dirigido a cada cristão, para que ninguém renuncie ao seu compromisso de evangelização. Porque, se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que o salva, diz o Papa Francisco, não precisa de muito tempo de preparação para sair anunciá-lo. Não pode esperar que lhe dê muitas lições ou longas instruções. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso, não digamos mais que somos discípulos e missionários, mas sempre que somos discípulos missionários. Se nós estivermos convencidos disto, olhemos para os primeiros discípulos, que logo depois de terem conhecido o olhar de Jesus, saíram proclamando cheios de alegria, encontramos o Messias. A samaritana, logo que terminou o seu diálogo com Jesus, tornou-se missionária. E muitos samaritanos acreditaram em Jesus devido às palavras da mulher. Também São Paulo, depois do seu encontro com Jesus Cristo, começou imediatamente a proclamar que Jesus era o Filho de Deus. E por que nós esperamos? O anúncio missionário de Jesus não se faz somente com a palavra e a pregação. Mas também com o engajamento do testemunho concreto nos grandes desafios e problemas do mundo atual. Seria um grande erro pensar no compromisso eucarístico somente em relação à nossa santificação. O sacramento da Eucaristia sempre nos impele para o mundo, para as águas mais profundas, ao encontro dos irmãos e irmãs mais necessitados. É verdade, o nosso mundo globalizado está cheio de contradições, onde parece que os mais débeis, os menores e os mais pobres, pouco podem esperar. Mas nós, discípulos e missionários de Jesus Cristo, somos chamados a fazer brilhar a esperança que está no meio de um mundo tão marcado pela violência e divisões. Ao participarmos na Eucaristia, assumimos o compromisso de transformar a nossa vida, para que se pareça cada vez mais com Jesus, o bom samaritano da humanidade, e se torne de tal forma toda a Eucarística. O Senhor quis ficar conosco na Eucaristia, inserindo nesta sua presença tão humilde e tão potente, a promessa de uma humanidade renovada pelo seu amor. E nós, cristãos do mundo inteiro, precisamos ser fiéis testemunhas deste seu compromisso com a humanidade, saindo e anunciando com alegria o que vimos e ouvimos. Seja, pois, o nosso sim generoso, confiante e total como o sim de Maria, a Senhora Mãe de Deus. Que o Senhor Jesus, na força do Espírito Santo, nos ajude, a partir deste Congresso Eucarístico Nacional, a realizar com ousadia a vontade do Pai, e que sejamos sempre mais seus discípulos missionários. e que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.